Olha esse daqui. Hoje ele vai cortar o cabelinho. E o nosso primeiro sorvete do ano! Olha só que legal! Preciso pegar um bronze. Meus pais estão indo pro Brasil. Tudo acontece porque... tem um motivo. São os planos de Deus. Oi, gente! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Não falei que eu voltei? Voltei mesmo, viu? Vocês vão me acompanhar no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, vem me acompanhar no Insta. E bora começar mais um dia aqui comigo. Eu já tô prontinha pra sair. A gente vai levar o maridão no trabalho. E é isso! Vamos começar mais um vídeo aqui com a gente. Deixa eu começar mostrando pra vocês essa vista e esse céu azul. Que delícia, gente! Meu Deus, tá fazendo 25 graus. Quer dizer, ainda não, mas hoje vai fazer um tempo maravilhoso. Olha esse daqui. Enfim, é isso, gente. Primavera chegou. Já falei pra vocês, né? E eu estou, ó, com vestidinho. Estou com perna de fora. Eu também! Ah, é? É perna de fora! É isso, gente. Delícia! Tudo de bom. E é só entrar no carro que esse menininho dorme. Ele acorda muito cedo, gente. Não importa que ele tá de férias. Ele não é uma criança e que ainda criou essa habilidade de dormir até tarde. Eu fico curiosa pra saber se isso ainda vai acontecer. Mas eu nem tô reclamando porque estamos numa fase, assim, legal com sono. Ele acorda cedo, mas vai pra sala sozinho. Fica lá brincando até ele ouvir a Shira ou até a gente acordar. E a Shira acorda entre sete, meia e oito horas. Então, assim, top demais. Eu tava falando ontem pro Ilan que as noites estão sendo bem boas e só de pensar que eu vou ter que... Eu vou ter que dar de mamar de madrugada, gente. Eu não... Confesso que eu não fico muito feliz, não. Não é a minha parte predileta as madrugadas com o recém-nascido. E agora que eu tive duas experiências iguais com as noites, Shira começou a dormir bem depois de um ano. O Itai começou a dormir bem depois de um ano. Então, com esse menininho, o pudinzinho, acredito que não vai ser diferente. Então, vamos ter que... Ah! Acho difícil. Acho muito difícil. Essas madrugadas que parecem ser infinitas. Tô esperando o Itai acordar. Acabei de deixar o Ilan no trabalho e eu vou aproveitar e tomar um ice coffee aqui também. Porque as duas horas eu marquei cabeleireiro pro Itai. Hoje ele vai cortar o cabelinho. O cabelo dele cresce muito rápido. Então, agora a gente tá bem comprido. Então, a gente vai dar um jeito nisso. Eu acho que pra ele vai ser melhor também, porque agora tá... O tempo tá mudando, né? Tá ficando um pouco mais calor. Ele tem muito cabelo. Ai, gente, essa azia! Quando a comida sobe, queima tanto. Eu tava gravando lá pro Instagram também. Não tava conseguindo falar, porque sobe e desce. Sobe e desce. Parece uma contração, mas por cima. Enfim. Ah, esqueci o meu remedinho de azia. E tudo me dá azia. Tomar um copo de água me dá azia. Comer um iogurte me dá azia. E eu tenho vários remedinhos que funcionam lá em casa, tá? Mas é que eu também não gosto de ficar tomando tanto remédio assim. A gente tem sal de frutas, tem o bicarbonato de sódio, mas eu não posso, depois de qualquer coisa que eu coloco na boca, já colocar um remédio, né? Eu tento lidar com esse desconforto, mas confesso que é chato. Bom, vou dar mais cinco minutinhos pro Itaia e eu vou acordar ele. E ele vai acordar mal-humorado. Eu vou entrar num restaurante com ele mal-humorado, mas eu entendo, né? Acordar de uma soneca nunca é legal. E aí, vamos curtir o restaurante um pouquinho. Bom, gente, saímos do cabeleireiro. Olha o resultado. Vocês estão vendo o Itaia? Ele ficou sentadinho direitinho, então merece um sorvetinho. Nosso primeiro sorvete do ano! Uma delícia, gente. Normalmente eu não sou de sorvete, eu gosto mais de milkshake. E agora eu me lembro por quê? Derrete muito rápido, mas tá gostoso. E esse solzinho, tudo de bom. Então a gente vai aproveitar o nosso sorvete. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, gente. Eu tô num lugar diferente hoje. Não, 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 não. Ezzi e Thay fica aqui, espera com a gente. Eu tô num lugar diferente hoje. Eu tô no museu da Wonder. E eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca mostrei antes aqui no vlog. É muito legal. É muito bonitinho e pras crianças é assim... É tudo de bom, gente. Eles conseguem se divertir por uma hora e meia. Tem umas áreas diferentes. Eu já tive uma vez no Itayamon. Então é isso. É isso que a gente vai fazer hoje. A Maia veio junto... A Maia. A Rana veio junto. E a mãe veio junto. Mas eu preciso fazer xixi antes, né? Que é grave dia. Eu preciso fazer xixi sempre. Então vamos procurar o banheiro. Essa daqui é a primeira área que tem os ursinhos. E aí cada área tem câmera profissional, gente. Então a galera tira a foto aqui. Super legal. Só que a minha turma está sem paciência, né? Então vamos lá. Olha só que legal. Vamos lá. Acabamos de sair lá do museu. E lá no museu também tem lugar pra comer. Só que é fechado. E o tempo está muito lindo hoje, gente. Está um solzinho. Está uma delícia. Então a gente dirigiu dois minutinhos e chegamos aqui num café que tem essa área externa pras crianças brincarem na areia. Nesse caso eu acho que as crianças estão cansadas. Mas a gente pediu um pãozinho. Vamos tomar um drinkzinho e curtir essa temperatura. Porque não é sempre que temos esse tempinho. Mas foi legal, gente. O museu é assim... Eu falo museu, não é bem museu. Mas esse lugar é divertido pras crianças. Exposição. Exposição. Eu não sei como... Que lugar é esse? Como é que se fala? Mas não é museu. As crianças gostaram. E eu acho que na idade do Itai e do Eze é o ideal. Assim, 4, 5, 6 anos. E até as meninas mais velhas gostam de ficar tirando foto. Estou na casa dos meus pais. E eu vou preparar a comidinha pras crianças. Um macarrão com molho de tomate. Aí eu já falei pra vocês, né? Porque pra beliscar eu sempre tento dar cenoura, pepino, tomate, pimentão. E aí normalmente eles sempre acabam comendo uma coisinha saudável pra... Porque se eu botar dentro do macarrão grande chance que não rola. Eles acabam não comendo. Aí agora eles vão comer as cenourinhas que eu dei pra eles. Vou fazer o macarrão. Pra mim eu não tenho janta, gente. Então acho que eu vou pedir alguma coisa. Não sei. Ainda não sei o que eu vou fazer. Porque eu ainda tô quase. Então eu não tô com muita fome. Mas ó... Eu já mostrei pra vocês o look. Eu tô de perna de fora. As minhas pernas tão brancas, gente. Preciso pegar um bronze. Preciso pegar um bronze. Mas quando é que mãe pega bronze? Eu comprei esse macarrão porque o Itai quis. Aí eu tava vendo que é um macarrão com tomate espinafre, gente. Olha só que legal. Tem esses formatos de bichinho. Que é isso, filho? Ah, girafa. É mesmo. Como é que se fala neca em português? Como é que se fala neca em português? Pescoço. Pescoço. Viu que você sabe, filho? Vamos falar mais português? Cadê a tampa dessa caneta? Posso ver as mãos? Olha isso. Cadê a tampa? Tá aqui. Tem que tampar, né, filho? Gente, com o coração apertado. Acabei de me despedir. Os meus pais lá em casa eu conto pra vocês porque até agora eu não quis nem tocar no assunto, mas lá em casa a gente conversa. Agora estamos andando pra casa, que já tá tarde. Passamos a tarde lá com os meus pais, aproveitando, né, já que eles vão pro Brasil amanhã. Cês tão ouvindo? Chuva. Essa chuvinha. Chuva de verão. Uma delícia finalizar o dia assim. Na janela, essa chuvinha. Crianças na cama ainda não estão dormindo. Estão pegando no sono. precisamos bater um papo, só que eu acho que com esse barulhinho da chuva de repente vocês não vão conseguir me ouvir. E já tá ficando escuro, mas eu vou sentar lá no sofá. Acho que aqui tá melhor. Ai, gente. Eu adoro esse tempinho. Desculpas à luz, tá? Tô no escuro, numa casa que tá escurecendo, mas eu também não tô afim de ligar a luz. E eu não posso falar muito alto. Como eu falei, as crianças estão pegando no sono. Mas... Por onde começar, gente? Ontem eu comecei um vlog não sabendo que o dia ia se mudar 100%. Recebemos notícias do Brasil. E pra vocês que estão acompanhando já faz um tempinho, eu acho que eu até comentei um pouquinho, né? Sobre as nossas preocupações com um familiar muito querido que não estava muito bem no Brasil. E foi por isso também que a minha mãe passou um tempão lá, dando apoio. Enfim, também não tem como compartilhar essa notícia de uma outra forma. Mas... Ontem a gente recebeu a notícia que infelizmente ele perdeu a batalha. E... Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, mas isso afetou... Como vocês imaginam, né? Afetou demais, demais... Demais... O nosso dia. Hoje e ontem. A gente estava super pra baixo. E eu não tenho muita escolha, né? Com as crianças, a vida continua. A gente tem que... A gente tem que se divertir. A gente tem que, né? Levar eles pra passear. Estava nos planos. Vocês viram até... Nem sei se eu mostrei a minha mãe, mas a minha mãe foi junto. E a minha mãe estava arrasadíssima. Arrasadíssima. E ela decidiu ir junto pra ver se ela conseguia se distrair. Não sei se deu muito certo. A ficha ainda não caiu. Que quando eu chegar no Brasil, seja quando for, eu não vou mais encontrar com ele. Perdemos a luta. A batalha. Ai, gente, essas coisas da vida parecem tão injustas, né? Pra quê? A gente sofre tanto quando a gente perde alguém que a gente ama e a gente tenta... A gente tenta entregar nas mãos de Deus. Porque eu tô aprendendo cada vez mais com a minha mãe. Gente, a minha mãe agora tá... Mudou, assim, totalmente. Alguns anos atrás, ela começou a ter uma fé e ela orou tanto esses dias. Ela tava orando, 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 sem parar. Acendendo vela, orando, 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 orando. Eu tirava a soneca na casa dela, no sofá, e eu ouvia ela orando, 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 sem parar, gente, sério. Dia e noite, noite e dia. E ela falou, olha, difícil não ficar brava com Deus, né? Nesses momentos. E aí alguém falou pra ela que o que aconteceu são os planos de Deus. No momento não faz sentido nenhum tirar alguém daqui, como tanta gente, infelizmente, parte. Mas talvez ajude um pouquinho pensar dessa maneira. Tudo acontece porque tem um motivo. Enfim, os meus pais estão indo pro Brasil amanhã. A gente recebeu a notícia ontem. Infelizmente, a gente mora longe, então ontem mesmo meu irmão comprou duas passagens pro meu pai e minha mãe, porque agora meu pai vai junto. E eles vão viajar pro Brasil amanhã cedo. Então vão ficar sem ver os meus pais por um tempinho. Não por muito tempo, acredito. Acho que duas semaninhas, três no máximo. Eles vão lá dar apoio, né? Porque não dá pra... Não tem mais o que fazer no momento, né? Do que dar o apoio. Ai, minha gente, é muito surreal, sabe? Quando alguma coisa dessas acontece e você tem que continuar. E como eu falei, pra mim é muito estranho porque eu não convivo com a família do Brasil. É uma família muito íntima minha, mesmo com a distância. Eu cresci com eles. Eu tenho certeza, se a gente ainda morasse lá, eu ia conviver com eles sempre. Os meus avós, a minha tia. Nesses momentos, a gente só queria estar lá, né? Pra se abraçar, pra apoiar, pra estar juntos. Então, sempre quando eu ia pro Brasil, tem essas pessoas que eu estava acostumada a ver sempre. Porque são as pessoas que fazem parte do Brasil pra mim. Então, de agora em diante, a nossa família diminuiu mais um pouquinho. E a tendência é essa, gente. A tendência é a nossa família do Brasil ir diminuindo, né? Vai demorar muito tempo pra isso acontecer. Mas é que a gente tá construindo uma família aqui na Holanda, né? As crianças nascendo aqui. E lá no Brasil, a família é pequenininha. Digo a minha família íntima, né? Eu tenho os meus avós e minha tia e o meu sobrinho. Eu fico aqui sentada. Eu fiquei ontem até mandando fotos pro Ilan de momentos que a gente estava juntos. Porque o Ilan também conheceu esse familiar. Ele teve a honra de conhecer. E até o Ilan ficou arrasado. Falou, não acredito. Não faz sentido pra mim. Como? Agora eu tô me permitindo a sentir um pouquinho mais de dor e tristeza porque as crianças estão na cama. Não tem como a gente ficar o dia inteiro chorando, né? Com eles por perto. E o Itai já viu a minha mãe chorar tanto e agora ele sabe o que aconteceu, mas ele não entende, né? Obviamente. E a Shira nem entende. Ai, gente, mas eu me lembro de tantas coisas que a gente passou juntos. Enfim, queria compartilhar isso com vocês porque é um acontecimento que eu não imaginava que a gente fosse vivenciar. Assim, foi tudo muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Muito rápido, gente. Muito rápido. E o que me chateia é que eu também queria estar indo pra lá. Gente, se depender de mim eu ia pegar o avião com os meus pais. Só que eu tenho as crianças, né? Não faz sentido levar as crianças numa viagem longa. O Ilan não consegue tirar a livre do trabalho. Muito louco, gente. Muito louco. E quando a gente mora longe, isso daí é mais estranho ainda porque a gente não tem essa convivência sempre com a família de longe. Então, quando alguma coisa dessas acontece, parece que a ficha demora mais pra cair e aos pouquinhos vai caindo, aos pouquinhos. Detesto terminar o vídeo assim, desse jeito, mas queria muito compartilhar com vocês. De repente, vocês têm umas palavras de conforto pra essa dor, pra esse sofrimento que ninguém merece sentir, mas que todos nós conhecemos muito bem. Infelizmente. Bom, é isso, gente. É isso que eu tenho pro vídeo de hoje. Espero ter passado umas imagens de felicidade também porque a vida é assim, tem altos e muitos baixos. E acho que esse vídeo mostra isso bem direto, assim, durante o dia inteiro. Um momento de alegria com as crianças e baixos como perder alguém que a gente ama tanto. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, se inscreve já, deixando seu like. Me acompanha no Insta. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.